E o Kleber Benvenu hoje analisa a privatização da Corsan, é dia do quadro Outro Olhar. Não dá mais para ter preconceito sobre parcerias com a iniciativa privada, não em pleno 2021. Claro, ainda vamos acompanhar os próximos passos sobre a Corsan, tomara que o processo seja conduzido adequadamente. Diversos municípios têm preocupações legítimas, água ou bem universal, mas sem apegos. Já ficou no tempo a ideia de que o serviço público só pode ser prestado por servidor público, por estrutura pública, por estatal, até porque normalmente é mais caro. Importa que o serviço seja bem prestado e por um preço adequado. O Estado não é, gente, propriedade das corporações. Eu lembro que alguns diziam da CE, a CE é nossa. Nossa de quem? Do povo já não era faz tempo, porque estava apropriada pelos custos de sua corporação. A Corsan, claro, é uma situação diferente, mas não tem também capacidade de investimento para o futuro. São Gabriel e Uruguaiana são dois exemplos que já atuam com a iniciativa privada no saneamento. Sempre tem o que evoluir, mas nesses dois casos, o que se vê é ampliação do investimento, obras e aumento do saneamento das cidades. O que resulta, então, em mais saúde, mais proteção dos mananciais hídricos e também mais emprego e desenvolvimento. Claro, temos que vigiar sempre. Não é porque é privado que está garantido que vai dar tudo certo. Não, não tem esse fetiche, mas as chances, convenhamos, são bem maiores. Esse é o ponto. Ou alguém aí tem saudade da CRT, lembram? Quando a gente tinha que esperar na fila por anos para ter uma linha telefônica.